Erika? Agora são 6h16 da manhã E eu vou vos mostrar como é que é a minha rotina da manhã 2024 Eu estou meio rouca porque Estou constipada E já, vamos lá começar o vídeo Eu estou meio que a minha rotina da manhã Bom pessoal, como vocês já viram Eu já fiz o yoga e a meditação Agora eu vou expor os dentes E tomar banho E depois eu volto aqui para falar com vocês Eu tenho um outro hábito Que é de ouvir podcasts Enquanto estou a tomar banho Ou estou expor os dentes Eu não sei, mas eu gosto de ouvir podcasts Ou ouvir vídeos de Youtube Já que não vou estar a ver Mas gosto de ouvir E eu prefiro ouvir podcasts de manhã Do que músicas Só acabei de tomar banho E eu tirei os pompons E molhei o cabelo Para facilitar o penteado que eu quero fazer Então, ela está assim um bocado cacheado Meio enrolado Porque eu fiz twists Ou enroladinhos Como vocês quiserem chamar Porque, já Minha petição não tinha nada para fazer no cabelo E isso deixou o meu cabelo mais leve E mais comprido, eu acho Então, já Eu fiz Mas só que o twist só durou um dia Porque o twist são coisas que me irritam facilmente Eu comecei logo a desfazer Então, já Hoje é um dia especial Porque eu vou fazer a minha apresentação De inglês E eu estava muito aceita para fazer Porque é sobre um tema que eu gosto muito E o tema é a cultura coreana A minha rotina é de 2023 Que era muito diferente da nossa Em 2023 eu só acordava Vestia ímã Hoje é terça-feira Dia 16 E é só para falar Porque eu não sei Eu gosto de registrar Ainda antes do meu vídeo E agora vamos vestir E eu vou estar a usar Uma roupa assim Bem Que pop Estão a ver Tem a ver mesmo com uma tema Assim coreana Então Vamos ter essa saia Que a minha tia me deu Vou colocar com esses Com as por baixo Obviamente Quer dizer A saia já vem com calção Mas o calção é muito largo E não adianta nada Mas já Vou colocar esse casaco aqui Casaco Meio suéter Já Porque o meu irmão ontem Sujou com maquiagem na mão Com blush Mas eu vou dar uma dobrada Vou dar uma dobrada E essa camisola da Polo Que vai estar dentro Mas eu só vou usar por causa dessa parte aqui Que vai estar para mostrar fora E você vai ver como é que vai ficar E vou usar essa meia transparente Porque aqui ainda está frio Mas já são duas Combrança opaca O senhor disse que é opaca Mas eu não acredito Opaca é castanha Mas já Vamos parar agora E Não, não é nem fiz a minha skin Que eu quero Porque eu estou Pessoal, ficou assim Ainda não acabei de vestir De magia Falando das meias Como é que é que acha Só que ela já não ficou natural Que não pareceu muito Essa aqui já está depois Mas eu coloquei duas Coloquei uma Castanha e a peta Não sei se está o mesmo Que está no magia Coloquei as calções, né? Calções E agora vou colocar a camisola Essa camisola me foi a sentir como se ainda estivesse num colégio Não sei Tem a mesma raiva Ai que saudade estupida Agora vamos para as partes mais difíceis Se não a mais difícil Que é O meu cabelo Eu vou fazer dois buchinhos aqui atrás Mas à frente vou fazer tipo uma franja Mas sempre o meu cabelo É mais com o peito à frente Do que atrás Então isso facilita Mas como eu tenho gel Eu vou passar o gel Para tentar encurtar o cabelo Para parecer mesmo uma franja O meu cabelo está meio úmido Mas enfim Não tenho tempo para secar Então acho que depois da apresentação O que? Vou tirar E vou ficar com ele solto Que é para respirar o cabelo Só ficou assim penteado A franja não está 100% curta Essa parte já está a ficar mais curta Mas essa aqui é que está a demorar um bocado Não sei o que eu vou fazer Mas a bolsa não me apertando assim Para ela ir encurtando Mas eu acho que eu gostei Gostei super Para as minhas expectativas Aqui em cima está um pouco angulado Obviamente por causa do Do Zéu e dos Cássios Mas já tirando isso Tá top As pintinhas da One Young Não sei o que você está Secau A A A A Tchau. 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 Acabei de sair de casa e estou aqui com a minha amiga Erika e agora nós vamos na parede do outro carro para irmos para a escola, vamos mostrar os outfits check. Diz onde é que é a tua roupa? Eu não sei. Fala mais alto. Oi! Isto foi a minha tia que me deu. Isto eu comprei na Zara. Isto foi a minha mãe que não. E os sapatos? Os sapatos é força, comprei na Nike. Então, isso é da Shein. Isto aqui é da minha mãe, mas eu estava comprando a Primark. Isto aqui é da Primark também. Esta camisola de subida e presente. Esta saia é de uma loja Laianola. Esta meia completo chinês. E esta bota também é da Primark. Tchau. 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 Tchau.